Música Olá a todos e sejam bem vindos a mais um vídeo do Mbeneves Hoje estou aqui um bocadinho longe, como estão a ver Estou na Speed City, Yamaha, em Leiria Obviamente tinha que vir com esta bela máquina A fazer aqueles consumos que vocês já sabem Mas hoje vou testar uma coisa diferente Vamos lá ver o que é que há ali para mim Tem duas rodas na mesma, mas é um bocadinho diferente Muitas brincadeiras para os miúdos Maltinho, vamos testar uma novidade da Yamaha A Yamaha Booster Pois bem maldinha, como eu não sei isto tudo de cor PVP 2.995 Sei que há uma campanha Quem tem a aplicação MyRide da Yamaha Isto vai ficar quase a metade do preço Ora bem, a nível de características Temos uma bateria de 36V 17.5Ah Pesa cerca de 30kg Tem danças ali no clube Tem travagem de disco Tem iluminação em LED Tem suspensão ali na frente Se calhar vamos dar uma voltinha Mas é já com isto Ligamos aqui este visor Que tem, portanto, iluminação Veja agora, olha Vamos ligar Olha, vejam lá a iluminação dela Na frente e aqui na traseira Vejam só estes pneumáticos Bem, Jesus Travagem de disco Ali o cubozinho Ok O motorzinho está ali Na pedaleira Onde é normalmente a pedaleira E a bateria está aqui Com chavinha O banco também parece fofinho Parece gel Vamos retirar o descanso Vamos até lá fora Ora, vou só aqui este bocadinho Com ela à mão Passeio da Speed City E atrás estava lá neves Com a nova brincadeira de uma Vejam só o tamanho Destes pneumáticos Sim, senhor 20x40 Sim, senhor Grande pneumático Macios A suspensãozinha Tem ali um pré-ajuste Olha lá Tão fofinho Sim, senhor Olha lá Mas vou comer isto Só não vou colocar as luvas Portanto isto é uma bicicleta A assistência Esse Salgo BR Vai até aos 25 km hora Aqui temos os níveis de assistência Isto está no standard Aqui as mudanças Deste lado Travagem Epá Isto tem bons pets Isto trava mesmo bem Ora vamos lá começar Aqui a andar Olha isto é Olha que brincadeira Vamos até ali abaixo Ah já encrenei aqui a mudança Já venho a 17 Tem a ver com o leque A autonomia disto Sei que a assistência É só até aos 25 km hora Oh eu não vou fazer quase força nenhuma Olha lá É embalar por aqui fora 24, 25 E pronto A partir daqui é Os meus pezinhos Atravagem Ui Bem mas bem Que estrava Foge Agora quero ver é que ia subir isto Agora eu vou dar a volta aqui abaixo Isto aqui é só pesados Isto aqui é só pesados Ah isto é o contrário Ih agora estou a arrancar Ora isto é que é tão confortável Olha Assistência Vamos começar a subir Espero não fazer muita força Que isto agora é bem É subir Ah reduzimos aqui as mudanças Não estou a fazer quase força nenhuma Olha que sobe-se tão bem Ainda posso pôr aqui as mudanças Como dá para perceber Também não me estou a cansar muito Mas as pernas estão a fazer o movimento na mesma Faz um bocadinho de força só Parece quase um híbrido Vamos colocar isto aqui no mais pesado Ah foge Agora aqui já canso um bocadinho Venho em 25 Ah está fixe Uma pessoa engraçada Aqui estamos de volta À Speed City Pá uma voltinha só ligeira malta Ainda tenho que voltar para Lisboa Olha a suspensão Filtra bem Os pneus também são bem macios Ah maneira Já me cansei Pá vocês mesmo aqui A andarem devagarinho Olha Retirei aqui as mudanças todas Olha tão fixe que isto é Subimos aqui o passeio Já temos aqui a assistência Vamos aqui a baixo Isto é calçada A traseira salta um bocadinho Vamos aqui a terra Vamos dar aqui a volta E agora para subir isto Oh que brincadeira Oh Não faço quase força nenhuma Faço sempre um bocadinho Olha que simpático isto é Pronto Tenho que ver qual é que a autonomia disto Vamos aqui Para dentro da Speed City outra vez Vamos ligar aqui as luzes É Ver se bem até lá à frente Vem Ora já cá estamos Sim senhor Pois bem maldinha Faltava só informar Que a autonomia São cerca de 100 km Ela é totalmente descarregada Vocês vão precisar De cerca de 8 horas Ela no início dá ali Um bocadinho de boost Na carga Tipo uma carga rápida Mas o máximo dos máximos Vai até às 8 horas E pronto Da parte do MPA Neves É tudo Vamos embora Já fizemos o que queríamos fazer O A Neves vai levar ali A nova montada dela Obrigado aqui à Speed City E até uma próxima A vocês também Eu vos agradeço Estarem desse lado Um abraço E até uma próxima Fui E aqui está o A Neves Levantar a sua nova montada Aqui na Speed City Em Leiria E aqui está ela É a última versão Da Aprilia Tuono A 125 Já tem montado Quick Shift Já tem ABS E eu digo Umas coisas interessantes Sim senhora Bom Maltinho Vamos até Lisboa no instante Obrigado à Speed City Maltinho 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 Obrigado.